Feira de cachoeirinha pessoal, a terra do couro e do aço e do queijo O pessoal do Gabiglava comprando queijo aqui, você não vai afirmar, e aí, é, já sabe, e aí, teve aquele chorinho, teve, teve um chorinho aqui, foi, pronto, o pessoal é aqui, o melhor lugar para comprar queijo Já aqui, viu, quando você vem aqui na, na feira de cachoeirinha aqui, ó, é, comprar aqui esse rapaz aqui, que o, o preço é bom e ainda tem aquele chorinho É isso aí, pessoal, hoje aqui com nossos amigos aqui lá do Sítio Gado Bravo, aqui na feira de cachoeirinha, tô conhecendo pela primeira vez Já compramos queijo, agora vamos dar uma volta aqui na feira Pronto agora, é, vai estar acompanhando aqui uma, um par de botinas Quarenta e dois Ah, o rei queijão Apreita mesmo . 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 A enxada gigante. Enxada para o cabo atrapalhador tem desse tamanho aqui. Preguiçoso tem umas mais menorzinhas aqui. É isso aí, pessoal. É nós aqui na feira de Cachoeirinha Pernambuco. A terra do couro e do aço. Pessoal, saindo ali da feira de queijo agora, vamos chegando aqui agora na feira de gado. E eu estou tendo prazer de conhecer pela primeira vez. Vamos entrando aqui. Chegamos aqui na feira de bode. Pô, Dani. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. É desse jeito aqui na feira de cachoeirinha. Cachoeirinha. E aí, tem bode de todo jeito aqui, pessoal. É um lugar aqui É legal, bora! Chega! Eu nunca tive um pesapato pra levar ele Mas vem daí o amigo Da boa! Focada! Tá? Eu acho que ele não tem mais Conseguiu fazer um bezerro Com um bode Que era um bezerro bode Bode Pronto pessoal, saímos aqui da feira do bode, agora vamos entrar aqui na feira do gado, agora aqui em Cachoeirinha. Entramos agora aqui na feira do gado. Vamos entrar aqui na feira do gado. O gado não fuma. É que o gado não levou pra mim. Toma! . 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 Uma coisa é hoje, feira do bote, não compo nada. Vamos pesquisar a boiada. É. A roda de boiada subindo, a gente tem que estar no seu comércio para saber como é que estava usado. É, isso mesmo. Tem que saber comprar e vender. Muito bem. Tem que estar ligado aí nos preços. E vamos embora. Vem da pra cá que eu tenho que ir para essa. Ainda bem que não é corte, ainda bem que não é corte. Agora uma vaca daquela ali é burro de litro, né gente? A vaca daquela ali é uma vaca para 30, 40 litros de litro. É gente, isso. Uma tirada, uma tirada só. 30 litros para lá. Agora é uma vaca de 4 dólares. É, agora ali não é baratinho não, né? Uma tirada para 30 litros de uma tirada para lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Olha o boi, tem que estar ligado para não levar uma apontada. Eita. Olha a vaca. Vamos mostrar a vaca de pertinho de nis. Olha aqui pessoal Agora isso aqui é uma vaca Holandesa com elefante É holandesa com elefante Já viu isso aguardado? Não Agora aí é um rico leite Muito leite Você vai tirar aí Agora aí é mil Isso é uma cruz de elefante com holandesa Ah, vem de geniço O geniço é uma vaca dessa É muito barato não Olha pessoal Estou aqui com o velho da faca Oficial aqui De Belo Jardim É meu filho Eu sou de Belo Jardim Mas agora por hora Nós estamos aqui em Cateleirinha Cateleira do Gado Olha os pessoal que está aqui comendo A turma de jeito aqui Aqui nessa barraca boa Uma barraca dessa aqui Todo mundo que vim para Cateleirinha Tem que curar essa barraca para comer Porque a comida é boa Barato e os pessoal estão na medida E vocês chegam e comentam E compartilham aqui no vídeo do nosso amigo aqui Gabriel 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 meu filho É aqui é o velho da faca Está muito misturado As plataformas é o que é Kawaii, YouTube E TikTok E TikTok E toda plataforma Pode segurar o velho da faca que eu estou Que eu estou mais vocês Estamos misturados É meu filho A vida da gente é Deus E vocês ajudam a gente Porque vocês com certeza São filhos de Deus E todos filhos de Deus ajudam os outros Então ajuda aqui o canal dele aqui A pipocar A pipocar A pipocar Vamos A pegar A piscina A bota Ae Cabra A igualdade Valeu Obrigado Já tem isso Pronto Já Já andamos aqui nas feiras Feira do queijo Feira do bode Feira do gato E agora Nada melhor do que Parar aqui na barraca Pra Tomar aquele café Pronto Eu sou de acordo O que vocês quiserem eu quero E aí Feijão de gota Feijão preto Para papel Fila de foco né Fila de foco né Fila de foco Pronto Pessoal Pessoal Enquanto isso aqui E aí E aí Gênis Vai tomar logo uma dozinha Pra De rum É É Abriu a piscina Vai Vai Começando agora né Chegar na feira de cachoeirinha tem que ser assim Pessoal E aí E aí E aí E aí Aqui ó, pastilha, chiclete, amidoim, salgadinho, batata da onda, qualquer um é R$2,00, aí R$3,00 eu faço R$5,00 e ainda tomo uma lapada de cana com os conhecidos. Tá aí pessoal, chegou aqui na feira de Cachoeirinha e já sabe eu aqui. É, só ir procurar Paula das Pastilhas. Paula das Pastilhas e ainda tomo uma lapada de cana com... Ainda tomo uma lapada de cana, ainda passo piques, viu, também passo os piques. Pronto, essa aqui é a hora boa. E aí, Tenício, pode falar, Tenício? Aí, como é que tá? Tá gostando aí do passeio? Muito bom, essa outra. Qual é o preço, né? Qual é o preço? É o contador do canal, viu? É isso aí pessoal. Hoje aqui na Cachoeirinha, Pernambuco. Já participamos aqui da feira de queijo, feira do bode, feira do gado. E agora, tomando aquele café da manhã. Café e almoço já. É isso aí pessoal. Segue a gente aí no canal. Compartilhar os vídeos. Deixa seu like. E esse é mais um vídeo aqui no canal. Dois Matos. Tudo, tudo os brejos. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto